Mas que que é isso? Não, fala baixo, que que é isso? É o coronavírus, guarda ele Mas aonde cê viu que isso aqui é o coronavírus? Na, na Cê viu na, como é que cê sabe que isso aqui é o coronavírus? Na ábira, é na ábira Ábira que é o coronavírus Mas cê viu isso aqui aonde? Na televisão? Não, na ábira Na árvore? Sim Tamo, então joga fora Tô com medo Tô com medo, tô com medo Mas que que é isso? É o coronavírus Então vamos jogar fora, vai Segura aqui cê joga Não, tô com medo Tô com medo, coca lixosa Cê quer que o papai joga fora? Se quer ele morde eu Ele te morde? Sim Então pera aí, segura aqui assim Pera aí, solta o braço papai Segura assim ó Eu vou abrir o vidro e cê joga fora Não, tô com medo Tô com medo Pera aí então que eu vou jogar fora Pera aí Abre o vidro lá pra me jogar fora Dá bem Não, não passa Não passa Ele passa Vai, vai, vai Vai lá Empurra o coronavírus O vírus? Empurra ela pra fora Ai, eu tô com medo Deixa o goracho Cê não tá entendendo O titio É, eu tô com medo É, eu tô com medo É, eu tô com medo